E aí pessoal, hoje vamos à avaliação do Cruze. Ele entrou no nosso mercado de setembro de 2011 com o objetivo de substituição do Astra e do Vectra. São dois veículos icônicos que todo mundo lembra, o brasileiro gosta de lembrar dos tempos aulas do Chevrolet Astra, Chevrolet Vectra. Foram veículos muito bons. E esse aqui foi o substituto do Vectra GT, que também era uma versão mais hatchback do Vectra Sedan. Então esse aqui é a versão hatchback do Cruze. E esse é a versão Sport, Sport 6, Sport 6 seria o nome. Essa aqui, portanto, é a primeira geração do Cruze no Brasil, sendo que a segunda geração é a que tem hoje atualmente ainda, versão 1.4, com injeção direta e turbo. Esse aqui é aspirado 1.8, de 144 cavalos no álcool e 140 a gasolina. Na sua época, no ano que ele foi lançado, em 2012, a motorização padrão dos sedans médios gerava em torno de 130 a 140 cavalos. Então ele está dentro do padrão da sua época. E digo mais, o acabamento parece que envelheceu bem. Essa aqui, então, é a versão LT. Existe a LTZ, que teria aí um pé que falar junto. Essa aqui seria a versão de entrada do hatchback do Cruze. O sol está matando aqui, mas eu não posso perder muito tempo com essa avaliação, infelizmente. Vamos lá, então. Esse veículo aqui, o que ele tinha de concorrentes? Ele tinha o Golf, o Astra, o Stilo, o Civic. O Astra saiu de linha depois que ele entrou, né? O Corolla, o Peugeot 307, Renault Magne e o DI30, a Citroën C4 e o Nissan Sentra. Basicamente todos eles eram concorrentes, a maioria oriundo da gama sedã médio. Esse aqui, hatch médio, concorrente direto, com essa caída aqui mais encopesada. Essa descida aqui, só o Focus mesmo para concorrer. Esse aqui foi um dos primeiros hatch médios a ter disco, freio nas quatro rodas. Não é a tambor mesmo, não sendo de entrada. Aqui a gente tem uma roda, aro 17, bem bonito e padrão para a marca. Todos eles foram assim. Não temos seta aqui no retrovisor, mas temos aqui na lateral. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente. O que a gente tem aqui? Ah, já peço para você seguir a loja Via Feliz, que é a nossa parceira de avaliações automotivas. E a gente vê que não tem Cheron nessa versão. Nem teve nas outras. Só na segunda geração. Temos farol de neblina. E esse emblema Chevrolet começou a ser colocado mais ou menos nessa época. Quando ela mudou a grade e a identidade dela. Basicamente todos os veículos começaram a partir de 2010, mais ou menos, a ter esse emblema estampado na frente. Como se fosse assim no nariz do carro, na pontinha. E diga-se por passagem, até os tempos atuais, esse carro ainda é muito bonito em sentido de design. Na verdade ele parece que envelheceu bem. Olha aqui a pegada dele. Bacana, hein? Lateral. Aqui a gente tem uns cromados aqui. Uns cuidados e alguns mimos. Antena padrãozinha. Aqui está escrito Ecotec, já é a nova motorização. Seis marchas. Esse foi um dos primeiros câmbios automáticos de seis marchas que foi lançado no mercado. Esse aqui então é o Cruze LT. Problemas possíveis desse carro aqui. Ele tem um problema relativo ao câmbio que muitos usuários relatam. Não no nível do Power Shift, mas alguns reclamam sim do problema do câmbio. Reclamação de suspensões, apesar de ter uma suspensão boa, ter sido bem tropicalizado, não tem tanta macias quanto um Fox. Não consegue nessa linha, enquanto a partida é um Civic e um Corolla. Então tem problemas de ruídos e questão de plásticos, enfim. Uma pegada um pouco, o Volkswagen, problema de barulho de plástico, enfim. E o consumo? O consumo, olha a GM dessa geração em diante. Sedãs médios sempre foi terrível. E então dizem que ele faz 11, 12 no máximo na estrada. E então é complicada a questão do consumo. É um dos pilares principais. É um dos problemas. Mas olhando assim, eu vou dizer que tem alguns bimmos aqui que compensam, hein? O acabamento como um todo, bonito, harmonioso. Poxa, a gente está falando de um carro aí que já passou 11 anos. 2012 para 2023. E olha aqui e pensou. Está mais interessante que um Argo. Está mais interessante que um Mobi. Está mais interessante que praticamente todos os carros hoje da faixa de 100 mil reais por 60. Esse aqui está a 60. É uma coisa se analisar, né? Interessante. Aliás, sendo melhor, não está a 57. Vamos ver a chave aqui então. Padrãozinho canivete, bem comum. Vamos à abertura. Abertura boa. Porta mais pesadinha. Mostra que é da categoria de sedã médios, é um pouco mais sofisticada. E olha só esse acabamento, que maravilha. Então temos bancos elétricos para a gente começar aqui na versão LT. Somente na LT-Z. Vamos olhar aqui o acabamento da porta. Plástico de qualidade. Mas plástico. Plástico de qualidade. Aqui tem um tecidinho, um corinho. Meio piratão. Mas aqui temos um metal aqui, bacana. A porta em si, ela é bonita. Agradável aos olhos, bom ao toque. É plástico, duro. Mas é agradável ao toque. Poderia ser melhor. Aqui também mantém aquela qualidade de acabamento. Um acabamento bom. Bom. Plástico bom. E aqui já não tem mais aquele corinho. Aqui já é plástico. Não manteve a qualidade. Então, ponto negativo. E detalhe, esse parafuso da amostra aqui não precisa ser tão... Nossa, dá para chegar de longe, né? Aqui mantém a parte do metal, mas... É um ponto fora, hein? Mas perdeu pontos, hein? Deixa eu olhar. Perdeu pontos. Vamos fazer agora a abertura, então. Falar da motorização. E depois vamos falar da lista de equipamentos. Estamos falando de um motor de 144 cavalos no álcool, de 140 na gasolina, com 18 kg de torque no álcool e com 17 kg de torque na gasolina. O que não é muito bom, esse torque não é definitivamente muito bom. Mas a velocidade de motorização cavalaria, para a época em questão que foi lançado esse modelo, era já muito boa. Aqui é o famoso motor Ecotec. Consumo na cidade de 8,5 a 9,5. Consumo na rodovia é de 11 até 13, no máximo. Esse veículo é conhecido que, por ser além de muito bom, ele também é muito beberão. Cavalo que anda, cavalo que bebe. Temos, então, manta acústica para ajudar nas questões de ruído. E aqui, porém, é na varetinha. Não, não temos braços pantográficos. Vou fechar aqui, então. Esse motorzão. 1410 kg, ainda assim tem uma boa aceleração. Faz o 0 a 100 na casa de 10,7 segundos. É uma aceleração razoável. Relação peso-potência na casa dos 9,7. Com 60 kg de capacidade de litro de tanque de combustível. Aí a gente está falando de um câmbio automático de 6 marchas. E é por isso que o consumo não é ainda pior. Então, nesse sentido, ele ajuda bastante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito desse acabamento interno aqui. Acho ele muito bonito. Passar, então, para vocês a lista de equipamentos. Temos airbag, airbag duplo, airbag lateral, ar-condicionado, ar-quente, bancos em couro, computador de bordo, embora pequenininho ali. Temos controle de estabilidade, desbaçador traseiro, direção hidráulica extremamente leve e bonito. Temos farol de neblina, freios ABS, limpiador traseiro, retrovisor elétrico, rodas de liga leve e travas elétricas. Vamos verificar aqui o espelhinho. Desce num toque. O motorista desce num toque para o carona. Desce num toque. Desce num toque para todos menos para o carona de trás. O carona da frente sobe num toque. E sobe num toque aqui também para o motorista. Bacana. Aqui a gente tem, como vocês podem ver, elétrico. Um espelhinho. Espelhinho elétrico. Essas saídas de ar aqui, eu não gosto muito quando são arredondadas. E aqui elas são, assim, lateralizadas. Mas eu gosto quando tem esse cromadinho aqui. Eu achei que ficou estiloso combinando junto com este aqui. Achei que ficou bacana. Aqui a gente tem fechamento. E aí ele tem esse pininho aqui que na época em questão muita gente criticou. A volta do pininho ali para fechamento de porta. Aqui a gente tem Bluetooth e som. E aqui a gente tem a questão do cruise control. Aqui temos a parte de iluminação. Bem comum. Padrãozinha. E aqui a gente tem a parte do velocímetro. Bem bacana. Bem comum. Na época em questão era similar ao do Camaro e do Fusion em alguns aspectos. Mas ele tem essa configuração própria. O computador de bordo é extremamente simplório. Vamos verificar agora em funcionamento. Ligando o carro aqui. Vou fazer bombar o ar-condicionado para a gente ver ele funcionando na prática. Você mexe aqui. E ele aparece ali. Olha. Long. E vocês podem ver que ele é digital. Mas ele é digital não aparecendo aqui no botão. Na tela. É comunicativa. Nossa senhora. É um dos ar-condicionados mais potentes que eu já experimentei. Olha só o vento. Aqui está o 5. 4. Tem 6 velocidades, cara. Normalmente o ar tem de 3 a 5. Alguns tem 4 a maioria. No 2 aqui você está bem tranquilão. Está forte esse 2 aqui. Esse 2 dele aqui é o... Esse 2 aqui dele é mais forte que o da minha fronteira, acho. Agora o 6 dele é meio absurdo. Estou impressionado. Eu não tinha visto o ar-condicionado tão forte. Já fiz análise em 30 carros até agora. Fiz em Volvo, BMW, fiz Jaguar. E esse ar aqui é estúpido de tão forte. Eu, hein. Bom, muito bom. Vamos ver aqui então. Iluminaçãozinha. Não temos... Aqui não é fotocrômico. Temos uma luzinha. Aqui vacilo. Não tem um porta-óculos, hein. E também tem espelhinho. Temos todos os PQPs. E aqui temos luz auxiliar no meio. Tem descida triunfal, devagarzinho. Com luz cortesia. Show, hein. Vamos ver a qualidade do acabamento. Material macio de qualidade. Material macio. Não, aqui é duro. Aqui é duro, mas é de qualidade. E aqui é seco dos bravos. Melhor do que muito carro da Volkswagen. Esse volante, eu vou dizer que para os tempos atuais, ele ainda é muito bonito. Eu lembro quando ele lançou com essa colorização aqui em duas cores no console, mais esse volante. Cara, eu fiquei louco quando eu vim na concessionária. Aqui temos freio de mão. Temos porta-objetos com tomadinha USB e mais tomadinhas. Porta-copos aqui. E é bem bom, digamos, esse costo de banco aqui. Essa parte aí, gostei. Vamos analisar o computador de bordo e companhia agora. Aqui o volume, você controla por aqui. Como eu disse para você. E você aumenta. Aqui a gente olha no menu, a gente vai mexendo aqui na rádio. Você pode estar vendo as outras opções aqui. Se você quer botar aqui as rádios. Aqui você muda as linguagens. Aqui você olha a questão do Bluetooth. Aqui você coloca o CD. Lembrando que esse carro aqui ainda é a CD. E ele tem um porta-objetos que eu não falei aqui. Me explica o porquê. Guardar alguma coisa, sei lá. Enfim. Assim, básico do básico do básico. O básico que você consegue botar um Bluetooth. Aqui está o CDzinho. O básico que você consegue botar é um Bluetooth. Bem basicão mesmo. Computador de bordo, tão básico quanto você colocando para cima e para baixo. Você mexe no limpador traseiro que fica ali. Ok? Você mexe nele aqui. Eu sei que quem tem sedã geralmente não precisa saber desse detalhe. Computador de bordo, você mexe por aqui. Menu. E aí você vai mexendo aqui. Também. Básico do básico. Não tem muita questão de opcionais. É básico do básico esse carro aqui. Aqui você coloca abrir e fechar. E aqui o pisca-alerta. Vamos ver o espaço interno então. Aqui eu estou bem colocado. Estou bem posicionado. Deixa eu ver um pouquinho mais para cima dele. Aqui. Aqui estou bem posicionado. Sem exageros. Vamos ver agora na parte de trás como é que fica. Aqui ficou três dedos de espaço. Eu tenho um 75. O espaço ficou bom mesmo ele tendo essa descida e esse caimento. Aqui no meio fica um pouco complicada a questão do espaço. Mas aqui a parte de trás do banco está legal. Então o espaço interno ele é um pouquinho inferior do Fox pelo que eu estou vendo. Um pouco inferior ao do Fox. Mas é bom. É bom. E esse couro é de uma qualidade que eu vou te contar. É muito lindo. Complementando então. Temos encosto de cabeça para os três. Temos cinto de segurança para os três. De três pontas. Mas a gente tem esse porta-objetos aqui também. Então tem uma segurança a mais aqui no Cruze. Eu acho uma baita bancada não ter uma saída de ar-condicionado aqui. Aqui a gente tem um porta-malas de 402 litros. Você vem aqui e aperta aqui. Pesadinho. 402 litros. Com rebatimento. Se precisar aumentar a litragem. Bem acabado. Digo isso por passagem. Está razoavelmente bom. Tem uns pinos aqui para engates. É bom. Vamos à finalização então dessa avaliação. Até o sol já começou a sair da frente do capô. Vamos lá. 650, 850. Um farol desses. Até que não é caro para a categoria seda médio, hein? Kit de pastilhas de freio fica em torno de 140, 190. Um para-choque desses aqui fica em torno de 750, 950. O kit de pneus da Saara 17 tem em torno de 1.500 até 2.200. Aí depende da qualidade do pneu que você vai colocar, né? Resumindo, as peças não são caras. São do padrão. Corolla, Civic, enfim. Me parece que a Chevrolet é um pouquinho mais barata. Um pouquinho mais fácil de conseguir peças de segunda linha também. Ponto para a Chevrolet nesse aspecto aí. E né, que o carro é beberão. Você fala, isso é um carro bem interessante. Eu, sendo bem sincero, eu fazia uma aquisição dessas aqui. Até nos tempos atuais, eu acredito. Existem boas opções dentro do nosso mercado hoje nessa faixa de preço? Até que existem, mas, cara, esse carro dá uma impressão muito gostosa. O seguro fica numa faixa de 3,5 a 4,5 para alguém de 32 anos. E antes que eu esqueça, siga meu Instagram, fragmentos29. Meu nome é Alexandre Bonato. Valeu! Valeu!